Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora Sei que fui o culpado, Cristo derrado, joguei tudo fora Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso sem o seu amor Fico andando sem rumo, brigando com o mundo, nadando na dor No dia em que você foi embora, tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais, me lembra você que pra sempre feliz Tchau